Ela jogou na mochila o shortinho que chega bem Essa menina é buzada e danada, hein? O pai disse que ia estudar pra amiga, disse que ia dançar Qualquer coisa diz que ele entendeu errado, as falavas terminam com o ar Enfim, no menu do WhatsApp com o nome e o local Disse que ela fica tranquilinha, que só trabalha de mal A Isaque Jay falou No baile do Pantanal, elas vêm desse legal No baile da Zona Sul, elas vêm desse legal No baile da Zona Leste, elas vêm desse legal Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha Vem que vem se preparando, vai que vai se preparando Vai que vai se preparando, velho, vai Vai que vai se preparando, vai que vai se preparando Vai que vai se preparando, velho, vai No baile, no baile do favela, ela vem desse lingão No baile da zona oeste, ela vem desse lingão No baile da zona norte, ela vem desse lingão Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha Desce, desce, danadinha Fala baixinho, pro pai da Ana escutar, demorou? Danadinha Ela jogou na mochila, o shortinho que chega bem Nessa vida nem abusada e danada, hein? O pai disse que ia estudar pra amiga, disse que ia dançar Qualquer coisa diz que ele entendeu errado, as falavas terminam com o ar Enfim, no menu do whatsapp, com o nome e o local Disse pra ela ficar tranquilinha, que só tem vale animal A risa que Jay falou No baile do Pantanal, elas vem desse lingão No baile da zona sul, elas vem desse lingão No baile da zona leste, elas vem desse lingão Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha Vem que vem se preparando, vai que vai se preparando Vai que vai se preparando, véu, vai Vai que vai se preparando, vai que vai se preparando Vai que vai se preparando, véu, vai No baile do favela, elas vem desse lingão No baile da zona oeste, elas vem desse lingão No baile da zona norte, elas vem desse lingão Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha Desce, desce, danadinha Fala baixinho, pro pai dela não escutar, demorou? Danadinha